Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Então a gente tem aqui três pontos a serem tratados. O problema da morena, de ficar sozinha, que ela tem latidos excessivos e aí a gente já, como uma cachorra aqui já teve um espelho da mãe, que já viveu durante dez anos, muito provavelmente já foi no veterinário diversas vezes, eu talvez não partiria pra um segundo ponto de achar que possa ser clínico. porque existe no processo de, vamos chamar de reeducação, de remodelagem comportamental ligado ao que vocês estão vivendo com a morena, que seria o Sasa, que é o síndrome de ansiedade e separação, esse processo, ele tem que ser, antes de ser aplicado, ele precisa ser passado, o cachorro precisa passar pelo veterinário pra ver se tá com os exames todos certos, porque pode ter alteração hormonal, né? Então você tem que medir a parte de hormônios ali, ver se tá tudo certinho, porque alguns hormônios alterados podem aumentar o caso. Só que, quando você me fala, ah, ela já tem dez anos, ela sempre viveu na casa que tinham pessoas, a mãe já era um espelho, então eu acabo que eu vou meio que descartando os problemas clínicos e vou entendendo como. Ela aprendeu a fazer isso pela osmose da mãe, então ela via como a mãe fazia, entendia e fazia e replicava, né? E o ter gente sempre é algo que também gera reforço pro animal, então ele nunca fica sozinho, ele não aprende a ficar sozinho, né? Que é o que eu falo, que a gente não dá liberdade pro cachorro. O cachorro vive sempre preso, né? Sempre preso, que eu digo, sempre com a gente, ele não tá livre pra ele decidir, tipo, sei lá, eu tô com a porta fechada e o meu cachorro entende que eu tô com a porta fechada e ele não quer entrar, tá? Isso é o cachorro ter uma liberdade de escolher fazer outra coisa. Então, com ela, não acredito que a gente precise ir ali dessa parte clínica e a gente vai entrar direto ali na parte de comportamento mesmo pra trabalhar esse hiperapego, tá? Não posso falar que é ansiedade de separação, porque a ansiedade de separação tem um envolvimento clínico. Mas ela tem isso com outras coisas, assim, se tem mais pessoas na casa, ela fica tranquila. Às vezes ela nem chega perto da gente, tem muitas pessoas. Agora, se tem uma pessoa na casa, ela vai seguindo essa pessoa por todos os cômodos. É o cachorro de saia, né? Eu falo com o cachorro de saia, aquele que fica embaixo da saia. Aí tem uma outra coisa. Quando a gente fala sobre o hiperapego e a ansiedade, a ansiedade, ela tá sempre ligada a alguma coisa que ela tem medo. Então, quando você fala isso pra mim, eu não vejo como ela ter medo de algo, do ficar sozinha. Eu vejo mais como um tipo, cara, ela aprendeu a não ficar sozinha. E não que ela vai ficar sozinha vai levar a algum medo, sabe? Então, eu acho que a gente meio que acaba descartando se é uma ansiedade e a gente foca bastante ali no processo de hiperapego. Aí é o desapego que a gente vai ter que fazer, tá? O que é engraçado também é que ela pode ser qualquer pessoa. Ela pode nem conhecer a pessoa. Ela pode ter conhecido a pessoa naquele minuto que a gente, enfim, abriu a porta, deixou ela sozinha com a pessoa e saiu. Ela não precisa conhecer a pessoa, mas ela precisa... Ter alguém. Que tenha uma pessoa. Tem que ter um ser humano por perto. É uma referência. É o cachorro que tem sempre ter uma referência. Então, esse tipo de cachorro é o cachorro que as pessoas... Vamos supor, se você tem um só, aí a pessoa fala assim, não, eu vou pegar outro, que aí o outro cachorro acaba que faz companhia e acaba virando referência. Só que a referência desse cachorro é um humano e não um outro cão. E aí acaba que... Não é uma solução. Pegar o outro cachorro nesse processo. E aí me diz, no caso delas, o que vocês já fizeram ou já tentaram fazer e se deu... A gente não pode falar se deu bom, né? Porque se deu bom, vocês não estavam aqui. Mas... Mas o que vocês já tentaram fazer? Deixa eu só falar outro ponto, que eu não sei se isso pode ser importante ou não, que você falou agora da ansiedade. Tudo que envolve a gente sair, liga um alerta nela. Então, tipo assim, se a gente troca de roupa, ela já fica meio que com o alerta ligado, a gente vai sair ou não. Então, já fica meio que esse clima vai sair, entende? E aí, quando a gente deixa ela sozinha, a gente... Enfim, a gente tentou muita coisa em relação a isso. Ligar a música para ela ficar com... Enfim, ter um som ali que vai distrair ela do som externo. Deixar brinquedo, deixar um petisco só para a hora que a gente sai, para ela poder associar, né? Enfim, tentamos essas coisas. Tentamos, inclusive, já algumas vezes, já estar com a roupa pronta e deixar o sapato lá fora para ela nem se tocar, que a gente se trocou para sair. Enfim, já fazendo algumas coisas meio assim. Mas eu não posso dizer que o resultado foi totalmente ruim, porque a gente já teve... Enfim, já conseguimos fazer ela chorar só meia hora. Às vezes, ela chorava duas. Então... E aí a minha pergunta é, agora, nesse exato momento, aonde ela está? Ela não está aqui. Ela está com a minha mãe, justamente porque a gente foi para o estádio, a minha mãe foi para o sítio. Então a gente falou, não, leva ela para o sítio. E aí... Se ela estivesse aí com vocês, ela estaria aí do lado? Com certeza. Do lado e do meio. Aqui na caminha, dormindo. Tá. Então a gente já tem um ponto que você falou agora, que para mim é muito bom. Ela tem uma caminha referência dela. Tem. A gente tem. A gente deixa uma na sala e uma no escritório, que é onde a gente trabalha. O processo inicial do desapego é a gente condicionar e formar o cachorro a entender uma zona de conforto. Eu falo zona quente. Eu chamo isso de zona quente. O que é essa zona quente? Ali você tem carinho, você tem comida, você tem petisco, você tem... Cara, tudo que você vai fazer para o seu cachorro vai começar a acontecer sempre ali. Dentro dessa zona quente. Dentro dessa zona quente, é o que a gente vai depois mover ela. Por quê? Qual é o pensamento das pessoas em relação a treinar o cachorro para ficar sozinho? A gente vai sair e depois a gente vai voltar. Então as pessoas sempre pensam, ah, a gente vai sair. Só que para o treinamento ser efetivo, tem que ter o momento dentro de casa. Por quê? O cachorro precisa se desapegar de vocês dentro de casa. O sair é um passo muito distante para um cachorro que tem um nível de hiperapego tão grande quanto o de vocês. Então a gente vai trabalhar com pontos muito antes. Que é trabalhar, fazer, reforçar, aumentar os reforços que vem ou que acontecem ali dentro dessa zona de conforto, dessa zona quente da caminha. Então a primeira coisa que vocês vão fazer. Ela vai comer? Ela tem que comer ali em cima. Vocês vão fazer carinho nela? Vocês vão fazer carinho nela ali em cima. Vocês vão brincar com ela? Vocês vão brincar com ela ali em cima. Vocês vão fazer um Kong congelado? Sabe o Kong? Vamos fazer um Kong congelado? Vai dar um casco? Tem que ser tudo ali em cima dentro daquele quadrado, daquela zona de conforto, daquela caminha. Com o tempo, a gente vai espaçando a distância da caminha. Então, inicialmente, a que está aí no escritório de vocês, que estaria, sei lá, do lado da cadeira, ela vai ficar um pouco mais distante. Ela vai ficar um pouco mais distante. Até que vocês consigam deixar numa distância que ela não tenha mais contato visual. Então, tipo assim, ela deita na cama e a hora que você senta na sua cadeira, ela não te enxerga. Putz, Rafa, mas quando a gente chega nesse ponto, aí ela vem e deita do meu lado. Então, o que você faz? Você precisa voltar para que ela ainda tenha contato visual. Então, vamos supor, ao invés de você, aqui desse meu lado tem uma porta, tá? Então, ao invés de você colocar no corredor, que seria aqui o meu processo, eu colocaria no meio da porta. Porque ela está me vendo e está entrando no corredor. Então, eu tenho um cachorro, tá? E aí, os próximos passos é colocar e ir fechando a porta gradualmente. Nunca fecha tudo. Sempre fecha um pouquinho e assim sucessivamente. Assim como outros processos de reforço. Cara, não pode mais entrar no banheiro. Se ela entra no banheiro, não pode mais. Por quê? Toda vez que ela entra, ela tem reforço. E aí, você vai montando e colocando reforço novamente. Então, o que a gente faz? Você vai trabalhar essa zona de conforto e vai distanciando. Até que a cachorra fique em um ambiente diferente do seu. Ficou em um ambiente diferente do seu, a gente reforça o cachorro. No processo de reforço, você não pode excitar o cachorro nesse lado, tá? Você tem que dar alguma coisa que seja bom para ela. Então, vamos supor, um petisco, um carinho ou a voz. Depende do cachorro. Tem cachorro que se excita muito com voz e tem cachorro que se excita muito com carinho. No cachorro de vocês, vocês sabem o que vai excitar mais. Por quê? Porque eu não quero que ela levante. É como se a gente só estivesse marcando um muito bom. Então, ela está na caminha dela, no corredor, que é distante de onde vocês estão. Aí, vocês... Cara, a morena está lá. Vamos lá. Aí, vai lá, encosta no cachorro e sai andando. É só tipo um... Muito bom. A gente está fazendo uma marcação. Então, é só uma marcação básica. Se é um petisco, é um grão de ração. Sei lá, um palitinho, uma migalhinha. Para a gente marcar isso... Para quê? Para a gente conseguir marcar isso várias vezes ao dia. E aí, vocês vão pegando vários... Vocês vão aprendendo a marcar isso várias vezes ao dia. Inicialmente, quando vocês tiverem esses resultados, vocês vão falar... Nossa, conseguimos. Conforme ela vai ficando mais tempo, vocês vão começar... Caramba, cadê a cachorra? Nossa, ela já está lá há um tempão. Aí, vai lá e marca. Para alguns cães, no caso de vocês... Como ela tem uma zona de conforto, a gente consegue evoluir até mais rápido. Tem alguns cachorros que têm pontos marcados em casa. Tipo, o cachorro gosta muito do sofá. Então, a gente acaba usando o sofá. E aí, as pessoas acabam sendo mais distantes. Tipo, o sofá para o quarto, o sofá para a cozinha. Mas, quando o cachorro começa a ficar ali no sofá, naquele ambiente... Aí, você tem que sair da cozinha, voltar, ir lá onde o cachorro está... E falar, cara, muito bom, você acertou. Tá? Então, evitar muito esse apego. Tá? E marcar os reforços da distância. É o desapego total. Isso vai depender muito de vocês também. Então, tipo, se vocês não mudarem... Porque o reforço e o hiperapego... Ele é algo que o cachorro aprende, né? Pelo fato dele ter tido reforços, né? E ele é muito frustrante. Porque desaprender isso não é legal para o cachorro. Ele fala, pô, mas você sempre fez isso e agora você não faz mais. Tá? Mas esse processo de frustração, até baseado em estudos, ele é bom para aprendizado. É difícil a gente ter um aprendizado sem que a gente se frustre um pouquinho, tá? Não posso levar um de estresse, né? Que a gente chama de de estresse. Que é quando a gente passa muito do ponto, ele chega ali na zona vermelha mesmo. Mas enquanto ele está num estresse, que a gente pode chamar ali de... Numa escala colorida de laranja, amarelo, está tudo bem. Eu só não posso descer isso para o vermelho. Eu só não posso levar um de estresse.